Olá pessoal, sou Felipe Evilacqua, gestor especialista da Levante e hoje estou aqui com o Paolo. Paolo é chefe de investimentos e gestor da RPS. Paolo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a visita de vocês e poder apresentar um pouco do nosso projeto. Ótimo, ótimo, sempre bom bater bons papos e encontrar novas ideias. Seria legal você se apresentar primeiro para a pessoa que ainda não te conhece, que não conhece a RPS. Como é a história, como você chegou aqui hoje? Bom, a RPS começou o projeto dela há 5 anos atrás, mas eu estou no mercado há 25 anos. Então, eu praticamente, depois que eu me formei, comecei a investir no mercado financeiro. Sempre gostei do mercado financeiro, sempre gostei de investir em Bolsa, desde a minha juventude. Tive uma carreira muito longa, trabalhando com vários bancos. Trabalhei no Banco Itaú, no Doit, fui chefe da corretora do Itaú por um tempo. Sempre recomendando investimentos em ações ou investindo meu próprio patrimônio em ações. Tive um período de 7 anos trabalhando com a família Safra, ajudando eles nos investimentos focados em ações no Brasil e fora do Brasil. E aí, há 5 anos atrás, a gente resolveu montar a RPS com a ideia de tocar o nosso próprio dinheiro e o dinheiro de algumas pessoas amigas que queriam uma gestão diferente para investimentos em Bolsa. O projeto teve muito sucesso, a gente hoje tem 3 fundos que investidores investem aqui na RPS. A gente tem um mandato um pouco diferente do mandato que normalmente as pessoas pensam para a Bolsa. A gente costuma investir com uma cabeça mais macro do que micro, com uma visão mais de curto e médio prazo do que de longo prazo. E aí, esse foi o sucesso. A gente está hoje administrando cerca de 1,5 bilhões de reais aqui na RPS. A performance histórica dos fundos realmente é muito boa. Então, um pouco essa é da história de como é que a gente chegou aqui. Somos 12 sócios hoje aqui na RPS, todos focados basicamente em investimento em ações. Então, é uma das maiores casas com uma equipe focada só em ações. Então, tem muita experiência aqui dentro da estrutura da empresa. E com isso, os nossos fundos têm se mostrado fundos bastante interessantes aí para as pessoas investirem. É, algo que eu sempre gosto de destacar é o ponto é, trabalho em conjunto é um negócio muito importante nesse tipo de business. Trabalhar junto, maturidade, tempo, é uma curva de aprendizado. E vocês já aprenderam muito, estão trabalhando há um bom tempo junto. Isso faz uma grande diferença no dia a dia. E a questão de ser uma partnership é muito importante também para conseguir alinhar interesses entre todos. Se somar aqui o tempo que cada um aqui individualmente já vive o mundo de ações, a gente costuma dizer que dá mais de 150 anos. Então, e nós estamos juntos nessa sociedade, nesse projeto, desde o início, há cinco anos. Então, tem muita sinergia, muito aprendizado, muito erro que a gente cometeu ao longo das nossas carreiras, ao longo das nossas cotas aqui dentro do TRPS nesses cinco anos. E tem acertos também. E o nosso desafio de médio prazo é aprender com os erros e não cometê-los novamente e maximizar os nossos acertos ao longo do tempo. O momento político é sempre um tanto complicado, né? Ainda mais nessa eleição que a gente teve e que elegeu Jair Bolsonaro. O que você enxerga para os próximos quatro anos? Como que a gente vai estar daqui quatro anos? A gente costuma dizer que quatro anos no Brasil é uma eternidade. Eu não sei como a gente vai estar nos próximos quatro anos. Investimento de longo prazo aqui é um, dois anos, né? Aqui o nosso investimento de longo prazo são três meses. Mas, assim, claramente o Brasil está vivendo um período de grande mudança. A gente acha que é uma mudança para melhor. Provavelmente o Brasil vai tentar uma empreitada liberal na economia pela primeira vez. A gente acha que o presidente Bolsonaro vem com uma independência política, com uma independência de estruturas que vai permitir com que ele emplaque uma mudança na forma de fazer política, na forma de fazer economia no Brasil. O Brasil, o modelo que o Brasil adotou nos últimos 20 anos se esgotou. Um modelo de Estado grande, um modelo de muitos benefícios. Travou a nossa economia, destruiu o nosso panorama fiscal. O Brasil não consegue crescer, o Brasil não consegue investir. É uma dificuldade. O Estado ficou muito grande nesses últimos anos. Não só do PT, mas já começou a vir grande. Não, o Estado brasileiro é grande desde que a Constituição de 1988 foi promulgada. Tem muito direito e pouco dever. Tem muito benefício e pouco dinheiro para prover esse benefício. A gente está passando agora por um período de mudança. A gente acha que o governo Bolsonaro vai tentar implementar uma agenda liberal. Reformas importantes vão ter que ser endereçadas no Brasil. A reforma da Previdência, uma reforma tributária, talvez uma reforma do tamanho do Estado. O Paulo Guedes, na área econômica, tem um diagnóstico correto daquilo que tem que ser feito. Eu acho que, diferente de outros governos, não será um estelionato eleitoral se essas mudanças forem implementadas. Eu acho que tem uma boa base no Congresso para, pelo menos numa primeira etapa, nesses primeiros um ano de governo, ele conseguir implementar algumas dessas mudanças que mexem com os direitos das pessoas, cujo benefício no curto prazo não é perceptível, porque, na verdade, você perde alguns direitos, mas o benefício vem a longo prazo com maior crescimento. Então, a gente está otimista que esse novo governo vai melhorar as práticas na área econômica, práticas na área de governança, práticas na área de corrupção. Até uma outra coisa muito positiva foi a indicação do Sérgio Moro para ministro da Justiça. A gente acha que um padrão novo de governança, talvez, comece a surgir no Brasil a partir disso. Indo para o lado mais técnico, colocando pessoas e profissionais das áreas corretas, lugares corretos, que é indicação política. O que a gente viu nas últimas eleições era, a eleição acabava e todos os ministros estavam todos decididos em função do tempo de TV que já tinha sido dado no princípio. Isso parece que mudou de verdade. É, a gente está numa nova era, né? Uma nova era onde as mídias sociais estão fazendo toda a diferença. O presidente Bolsonaro foi eleito com uma campanha que custou pouco mais de 2 milhões e meio de reais, onde não tinha estrutura partidária nenhuma, apenas com uma ideia, com uma proposta diferente e que teve esse link com a sociedade. Então, é um novo momento que o Brasil está vivendo, que se inaugura, eu acho, com esse governo Bolsonaro. Vamos torcer que eles consigam implementar essa agenda na área econômica de mudança, de reformas, uma agenda na área institucional de maior governança. Isso pode criar um ambiente para o Brasil voltar a ser um país de crescimento para os próximos muitos anos. Uma dúvida que todo mundo tem é, onde estará Paulo Guedes daqui a 4 anos? Jantando na casa de Jair Bolsonaro ou de volta no mercado financeiro? O que você acha? Essa é uma boa questão, né? Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom governo. Eu acho que ele tem o apoio do presidente, claramente o presidente confia nos projetos. É um cara que tem o diagnóstico correto dos problemas do Brasil. E acho que vai ter, pelo menos na primeira etapa, se ele souber administrar o lado político, as negociações com o Congresso, eu acho que ele vai ter um apoio nessa primeira etapa para implementar essas primeiras reformas. E implementando essas primeiras reformas, a gente acha que a economia vai dar uma decolada. Tem tudo para a economia brasileira crescer nos próximos anos. Com o choque de confiança, com as reformas, com a ociosidade que existe na economia hoje, muito desemprego, as fábricas estão parcialmente desocupadas. Então você tem tudo para ter um bom crescimento econômico, com algumas reformas. E aí com a economia indo bem, o ministro da economia se sente muito bem, costuma permanecer. E quem sabe vai ser um ministro que fique aí nesse governo até o final, até os quatro anos e quem sabe os outros quatro. Você tem três fundos hoje, certo? Para tentar capturar esses momentos diferentes do mercado. Como que você faz isso? Como você estrutura? E onde o investidor consegue aplicar no seu fundo na RPS? Então a gente tem realmente um portfólio grande de fundos sob gestão. Tem fundos, um fundo direcional de bolsa, que é um long only, com uma cabeça top down macro, setorial, com uma visão um pouquinho diferente dos fundos long only que existem no mercado, que são mais fundamentalistas. A gente é um fundo mais tático, cujo benchmark é o Bovespa. E a gente tem fundos de retorno absoluto, que a gente costuma dizer, que são fundos que ganham dinheiro independente se a bolsa sobe ou se a bolsa desce. É uma visão também top down macro, de curto e médio prazo, para ganhar dinheiro tanto com a bolsa caindo quanto a bolsa subindo. Esses fundos, o benchmark é o CDI. E a gente está abrindo para captação, depois de um período longo, o nosso fundo RPS Equity Red, que vai estar disponível em todas as plataformas, as principais plataformas do mercado, para os investidores que quiserem dar a oportunidade de diversificar os seus investimentos aqui na RPS. Ótimo. O Equity Red, para o investidor entender, você poderia explicar um pouco como que é a posição comprada dele, a posição vendida, como que você deixa indexado ao CDI, visto que você compra só ações? Acho que é bem, né? Então, assim, o fundo é um fundo de ações com benchmark CDI. Então, o que a gente faz? A gente tem posições compradas e posições vendidas. Isso dá um net, né? O líquido. Normalmente, esse líquido é função da cabeça do gestor. Se eu estou otimista, o meu líquido, né? Entre posições compradas e vendidas é comprado. Se eu estou com a cabeça negativa, achando que a bolsa vai cair, o mercado está passando um momento de grande desafio, a gente chega a ficar com esse net na posição vendida e ganhar dinheiro com a bolsa caindo. Então, é um fundo que tem bastante rede. A gente usa estruturas de derivativos dentro desses fundos para proteger a cota dos nossos investidores em momentos adversos de mercado. A gente tem uma política de gestão de risco muito ativa que evita grandes quedas na nossa cota. Então, é um fundo que principalmente investe em empresas de alta liquidez na bolsa, temáticas setoriais, para poder ter essa flexibilidade de mudar de posição, de reduzir as nossas posições quando a nossa cota começa a ir mal e, de certa forma, não descolar muito do CDI. Então, é uma gestão muito ativa, com bastante proteção via derivativos, com uma cabeça top-down setorial, mas com foco em ações. Qual o objetivo de rentabilidade do Equity Red? Então, esse fundo Equity Red, a gente montou ele com o objetivo de ter um retorno por volta de 140% do CDI. Nesses dois anos de histórico, a gente está praticamente nesse patamar, um pouco acima disso. É um fundo que a gente costuma dizer de risco médio. A volatilidade esperada dele é por volta de 5%. Para ter uma ideia, no pior dia de retorno dele, que foi no ano passado, no evento do Gwesley, o fundo teve uma cota diária, uma queda de 1,7%. Mas, assim, a gente costuma controlar muito o risco dele dentro dessas estruturas de hedge que a gente comentou aqui, com derivativos, com posições vendidas. E a gente acha que é um fundo bem interessante para diversificação de portfólio. Ele tem uma correlação baixa com outros fundos parecidos no mercado. Então, você melhora a rentabilidade da sua carteira de fundos, diminuindo o risco geral da sua carteira, investindo no Equity Red. Então, a gente acha que é uma boa oportunidade para o investidor ganhar exposição a RPS, essa abertura do fundo que a gente está fazendo agora. Paulo, como está a cabeça do gestor agora, montando as teses, se preparando para esse novo momento? O que você está pensando? Então, a nossa visão de investimento é uma visão mais de curto e médio prazo. Então, a gente costuma mudar bastante as nossas opiniões de investimento ao longo do tempo. Nesse momento, a gente tem uma dicotomia. A gente está vivendo um período complicado, que é o seguinte, o cenário internacional começou a ficar mais desafiador para investimentos em ativos de risco. Está subindo juros nos Estados Unidos, tem um trade war entre Estados Unidos e China acontecendo, uma realização nos ativos de mercados emergentes. A Bolsa começou, no mundo, começou a ficar mais volátil, o nível de volatilidade de risco começou a aumentar, uma realização grande aconteceu em outubro agora em mercados emergentes. Então, o cenário internacional está mais desafiador. O nosso cenário local, Brasil, está mais otimista com a eleição do Bolsonaro. Então, o que a gente está fazendo? A gente está com uma carteira comprada em Brasil, acreditando em temas de empresas mais estatais, empresas mais cíclicas domésticas, que podem se beneficiar de uma retomada do crescimento econômico, que deve acontecer a partir do ano que vem, empresas que estão mais ligadas ao crédito doméstico e deve começar a crescer, os bancos devem começar a liberar linhas de crédito de uma forma mais intensa nos próximos meses. Então, a gente tem uma carteira com bastante risco de empresas estatais, empresas ligadas à demanda doméstica, acíclicos domésticos, e nós estamos vendidos em setores lá fora, em índices de empresas e de países lá fora, como o México, como o S&P, para redear um pouco esse risco do que pode estar acontecendo lá fora. Então, é uma visão positiva para o Brasil e cautelosa para o mundo. Então, a gente compra o Brasil e vende o mundo e, com isso, tenta pegar um retorno relativo do Brasil versus essas nossas teses de investimento lá de fora. Ótimo. Se pudesse apenas um case de sucesso seu, durante a sua carreira, qual você falaria para mim? Um case de sucesso? Eu acho que, na verdade, a RPS não é uma empresa de investir numa ação e ganhar muito dinheiro com aquela ação específica. O nosso grande desafio é exatamente interpretar o cenário macroeconômico e escolher setores que vão ganhar ou setores que vão perder com um determinado cenário macro que está acontecendo. A gente gostou muito aqui no histórico da RPS, de um período pós a eleição da Dilma, quando a gente fez uma aposta muito grande contra o Brasil, numa visão de que o segundo governo do PT ia ser um governo muito ruim para negócios, para atividade econômica. Então, a gente fez uma aposta muito grande contra o Brasil naquele momento. E os fundos, nos meses de novembro e dezembro de 2014, quando ela foi eleita, foram os melhores meses do nosso histórico. Então, assim, por ser um pouco diferente, eu quis contar aqui como a gente ganhou dinheiro num momento difícil, onde todo mundo provavelmente perdeu dinheiro. E é exatamente essa a proposta da RPS, que vocês tenham aqui na RPS uma oportunidade de ganhar dinheiro mesmo em momentos adversos de mercado e também em momentos onde a coisa é mais fácil, onde as pessoas estão mais otimistas. É, obviamente, que é sempre mais fácil ganhar dinheiro comprando ações do que vendendo ações. Mas, agora, eu acho que no passado recente, eu acho que um bom momento de retorno nosso foi exatamente ter interpretado que a eleição do Bolsonaro ia fazer com que as empresas mais estatais, empresas com controle do governo, poderiam começar uma performance melhor pelo seu desconto em relação às empresas privadas, num ambiente de melhor governança. Então, a gente ganhou um bom dinheiro recentemente com investimentos em Petrobras, Banco do Brasil, Semig. Um pouco o que me vem na cabeça agora em relação ao nosso histórico de retorno e de acertos e erros. Paulo, uma última pergunta, mas a mais importante para o nosso investidor. Um investimento para a pessoa física que está começando agora nessa área. O que você recomendaria? Eu acho assim, eu acho que a pessoa física que investe em Bolsa, eu acho que tem que ter duas perspectivas. Vai muito do perfil de cada um. Você tem um cara mais fundamentalista, gosta de estudar um pouco mais sobre economia, sobre finanças, sobre as empresas. Montar uma carteira das empresas que você gosta, que você confia na gestão, que você confia na estratégia de longo prazo e carregar essa carteira a médio prazo. Eu acho que quem fez isso e não ficou olhando a cota do dia a dia, ao longo de um período longo, ganhou bastante dinheiro no Brasil. Mas tem um outro grupo de pessoas, onde eu me insiro, que não acredita tanto no longo prazo no Brasil. O Brasil é um país muito instável macroeconomicamente, muito estável economicamente, politicamente, e que olha as perspectivas mais sobre uma visão de curto prazo, que seria o pessoal com um perfil mais de trade. Eu acho que esse tipo de investidor tem que estar acompanhando o jornal todo dia, tem que estar acompanhando as notícias macroeconômicas, políticas, e tem que ter flexibilidade na gestão. Não pode estar casado com as suas posições, não pode acreditar muito em preço médio, tem que ter disciplina de reduzir posição quando você começa a ter muita perda. Então, eu acho que existem as duas formas de fazer, de investir em Bolsa. Vai muito do perfil de cada investidor. Eu recomendo que uma parte dessas pessoas que investem em Bolsa tenham essa perspectiva mais de curto prazo. Talvez tenha uma parte do portfólio com uma visão de longo prazo, e uma parte do portfólio com uma visão mais de curto prazo. No fundo, no fundo, acho que todos vão concordar aqui comigo que é difícil você traçar um cenário de 5, 10 anos no Brasil. E, portanto, você tem que ter disciplina na gestão, saber reduzir suas posições na hora que o cenário começa, e contra aquilo que você imaginava. E se você acertar 60% do tempo, errar 40%, e quando você errar, você ter essa disciplina de redução de risco, ao longo do tempo você vai ganhar bastante dinheiro mesmo investindo em ações. Você acha que não ter convicções tão fortes, às vezes, é muito importante para um gestor? Definitivamente. O Brasil é um país onde você ter muita convicção acaba causando problema. Está aí os diversos exemplos. Grandes convicções com Petrobras, grandes convicções com os setores de educação, grandes convicções com o setor de indústria. Você tem mudanças macroeconômicas, mudanças de políticas de governo, que, às vezes, uma grande convicção sua, micro daquela empresa, que ela era muito boa, que ela estava fazendo a estratégia certa, vem uma mudança regulatória, alguma coisa que quebra a dinâmica, e aquela sua convicção acabou te trazendo um prejuízo muito grande. Então, definitivamente, infelizmente, o Brasil é um país onde você não pode ter grandes convicções nos seus investimentos em ações, na minha opinião. Paulo, queria agradecer pelo seu tempo. Foi um ótimo papo, ótimas ideias. Sempre bom ver muita gente inteligente, com racionalidade, operando nesse mercado. É muito importante, não só para o investidor, mas para toda a indústria. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do nosso projeto. e espero que quem esteja acompanhando esse vídeo, vá lá, dê uma olhada nos retornos históricos dos nossos fundos, acompanhe o nosso Equity Head, perceba como ele é um pouco diferente do que existe na indústria, que vai ajudar no retorno de longo prazo de cada um que investir aqui com a gente. Com certeza. Ótimo. Muito obrigado a todos. Obrigado.